Fala pessoas, tudo certo que você estou? Eu de novo aqui, profissionalzinho, para mais um vídeo sensacional do nosso canal. Muito bom pessoas, estamos aqui de novo para mais um pouquinho do que? Careca de saber, é óbvio, se você viu minha carequinha brilhando na sua tela, já sabe que é careca de saber. Careca de saber, nós estamos pegando todos os conteúdos que nós já temos aqui no canal, fragmentando eles bem curtinhos para você poder ter retenção máxima de atenção e entender melhor nossos conteúdos, beleza? Bom, primeiro, vamos dar sequência no que eu estava falando na aula passada, na segunda-feira passada, que é a aula nossa de orações subordinadas adjetivas e hoje falaremos das restritivas. Relembrando, nós já falamos do que são orações subordinadas adjetivas, aquelas que têm a função de adjetivo ou de adjunto adnominal dentro do texto, elas se referem a um termo da oração e elas não são ligadas então por conjunções e sim por pronomes relativos, beleza? Tranquilo até aqui? Show de bola? Eu não dei a introdução nessa barata, né? Ah, verdade, eu já comecei falando de tudo aqui. Então, bora para o careca de saber. Agora sim, agora podemos falar mais um pouquinho. Relembrando então, as adjetivas têm então a função de adjunto adnominal ou de adjetivo. Obviamente, nós temos elas aí também sendo ligadas por pronomes relativos, né? Que, quem, ou qual, a qual, os quais, a quais, cujo, cuja, quanto e assim por diante. Onde são os pronomes relativos que vão ligar as orações subordinadas adjetivas. Elas têm essa função de adjunto adnominal ou de adjetivo. E vamos ter a explicativa, que nós fizemos na aula passada. Por sinal, eu vou deixar no card aqui a aula passada para você assistir, beleza? E hoje falamos das restritivas. Então, na explicativa, nós tínhamos a vírgula, tínhamos a pontuação e se referia ao todo. Já aqui nas restritivas, nós não temos pontuação. E ela se refere a uma parte. Nossa, professor, que doido isso. Exatamente. Aqui, olha que interessante. Então, quando eu trabalho com as adjetivas, as adjetivas, elas tanto trabalham com pontuação, porque no caso das restritivas não tem pontuação, trabalham com sentido, e olha só, tirei a pontuação aqui, o sentido é de restrição, de trabalhar com uma parte, e também trabalha, obviamente, com a sintaxe. Porque eu vou ter que entender como funciona isso. Então, no caso das adjetivas restritivas, eu não tenho vírgula, e ela se refere a uma parte do todo. Quer ver o exemplo? Esse exemplo é bem legal. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Então, vamos lá. Primeira coisa. Tem oração principal? Tem. Qual seria? As pessoas merecem ser punidas. Depois, qual seria a minha subordinada adjetiva restritiva? Que são racistas. Então, tem o verbo merece, verbo merecer, e o verbo ser, são. Agora, percebe que, que são racistas, está restringindo as pessoas? Então, não são todas as pessoas que merecem ser punidas. São apenas aquelas que são racistas. Sacaram essa ideia? Então, eu estou restringindo a punição para aquelas que praticam esse ato, esse ato, esse crime, na verdade, né? Esse crime de racismo. Tudo bem? Então, olha só. As pessoas que são racistas merecem ser punidas, eu estou restringindo a punição para apenas aquelas pessoas que cometem o crime de racismo. Entendi, professor. Então, não tem vírgula? Não tem vírgula nesse caso, exatamente por isso. Por quê? Porque eu estou restringindo o grupo de pessoas que merecem ser punidas. Então, mas professor, na minha cabeça eu restrinjo e tem vírgula. Não! Você restringe, você tira a vírgula para identificar que é só aquele grupo que está sendo direcionado ou sendo direcionada a sua informação. Sacaram isso? Eu já vi várias questões trabalhando com isso, tá? Pegando esse tipo de coisa, colocando num texto, trabalhando o texto, e aí perguntando em relação ao texto, quem é que está sofrendo aquela ação, sofrendo aquela punição, enfim. E aí você precisava observar que era uma oração subordinada adjetiva restritiva e por isso não tinha vírgula e por isso era só uma parte das pessoas que estavam sendo atingidas por aquele fato, aquela situação. Então, isso é muito legal de você perceber. Por quê? Porque esse tipo de oração, a oração subordinada adjetiva restritiva, ela pega muita gente no contrapé, porque as pessoas não lembram desse conceito básico. E ela é essencial, ela é até mais importante do que a explicativa. Porque muitas vezes a explicativa, ela vai dar um probleminha ali e tal, de compreensão e tal, mas a restritiva, ela é primordial para você entender como funciona o uso das adjetivas. Beleza? Tranquilo isso? Susque nem mousse, leve como a neve de boa na ragoa? Ah, professor, eu gostei demais disso aqui, meu Deus do céu, eu quero fazer exercício disso. Claro que eu quero fazer exercício. Aonde? No clubedonozem.com.br. Lá tem tudo. Tem simulado, tem o módulo inteiro de oração subordinada adjetiva restritiva explicativa com simulados para você fazer o simulado, testar seus conhecimentos. Material em PDF com a minha própria aula, mas não é a mesma aula daqui, é outra aula que eu gravei para lá. Então, aulas específicas com monitoria, redação com correção, tem muita coisa a mais dentro do Clube do Nozem. Então, se você quiser ser um clubeiro, vem comigo, que eu te espero lá no clubedonozem.com.br. Link está na descrição. Beleza? Show de bola até aqui? Maravilha? E aí nós fechamos, gente. Olha que coisa doida. Fechamos a parte de oração subordinada. Sim, nós falamos as subordinadas substantivas, falamos as subordinadas adverbiais e agora falamos as subordinadas adjetivas. Professor, eu lembro que tinha um vídeo com as duas juntas dentro do teu canal. Sim, está aqui, está aqui no card, certo? O vídeo completão com as duas juntas, que é lá de trás. Eu fiz essa atualização dessa aula para que fique mais fácil para você entender todo esse conteúdo aqui, que é muito bom e importante para a nossa vida. Beleza? Tranquilo? Isso aqui impacta diretamente na tua escrita também, hein? Isso é importante para a redação. Saber dominar as adjetivas é importantíssimo para a tua redação. Show de bola? Maravilha? Aproveita e se inscreve aqui no canal. Estou esperando para você me ajudar a chegar nesses 5 milhões. Estamos quase lá. 5 milhões de nanozinhos pelo mundo e pelo Brasil. Vamos, vamos juntos, vamos juntos. Estamos chegando lá. Vou fazer uma live dos 5 milhões para vocês aqui. É, fazer uma live. Tentar, vamos ver se você consegue bater os 5 milhões ao vivo numa live. Que tal? Que tal? Que tal? Conta para mim se você topa isso. Que daí eu faço essa live para a gente poder fazer isso. Me coloca nos comentários aqui para mim se você quer essa live dos 5 milhões. Que eu entro ao vivo para a gente conversar desses 5 milhões aí inscritos aqui no canal. Que é o primeiro canal de educação do Brasil a chegar nessa marca. Estou muito feliz da vida. Então, fico muito feliz de poder estar com vocês nessa trajetória. E vocês estarem comigo. Porque só vocês que estão permitindo que eu chegue a essa trajetória maravilhosa aqui na internet. A educação muda o mundo. A educação muda a nossa vida. A educação muda o nosso mundo. Tamo junto, pessoas. Ai, coisa louca. Coisa boa. Aproveita também e compartilha esse videozão com a galera. E, obviamente, né, pessoal? Aquele likezão bonitão aqui. Se inscreve no canal e vamos que vamos que a gente está junto. Tá bom? Ó, beijo no coração. Até a próxima. Valeu. Fui.